Quero marcar esse momento histórico aqui com vocês, cara Porque eu faço essas coisas por vocês, né? Como vocês já sabem E tamo aqui Sabe como que é o nome disso? Isso mesmo Lá... É... Reino das lendas, cara Você quase esqueceu o nome aqui, ó Já tô tomando a pimbada do Hulk Já comecei a gravar e já tá lagando Mas É um momento que não acontece duas vezes, cara Se acontecer duas vezes é porque eu fui metido e quis passar do RDL de novo Mas Tamo aí contra o Hulk, cara Passamos tudo Já, já eu vou explicar pra vocês como que foi essa jornada minha Até esse Hulk lazarento Mas vamos terminando Vamos finalizar com ele aqui Que não vai demorar muito Provavelmente não esmorra aqui, véi Justamente por causa do lag, né? Mas eu espero que... Aí, eu tomei a pimbada E vamos usar o E3 aqui Vamos tirar a print aqui, básica Só pra se emitir e dar pros coleguinhas E tá aí, cara Finalmente, cara Fizemos esse Reino das lendas Essa delícia aqui Acabou o Reino das lendas, cara Acabou o Reino das lendas, mano E, enfim, ganhei aqui meus 3, 4 estrelas novos Ciclope, Ronan e Rino Fora o IG4 que eu ganhei Que eu vou subir meu Rino 5 estrelas Porque ele tá duplicado E, cara, eu tô feliz aí Tô muito feliz por causa disso Deixa eu explicar pra vocês Eu fiz o RDL com o Wolverine, cara Não fiz com o Starlord Não fiz com o Feiticeira Não fiz com esses campeões aí Que todo mundo faz, né? Olha aí, ó Beleza Então Eu não fiz com esses campeões Que todo mundo usa, cara Pra fazer RDL Eu peguei Os meus campeões Que eu achei Que ia fazer No caso O Wolverine E fiz, cara Fiz aí, ó De boa Passei todos os campeões de boa Na moralzinha Eu vou mostrar aqui as prints pra vocês Deixa eu voltar aqui pras missões Deixa eu ir lá nas minhas pastas Aqui de screenshots Screenshots Tá aqui, ó Aqui o Hulk Derrotei com vocês Tá aqui, não tem nada a ver Meu Rino Aqui o que tava chegando Aqui foi quando eu matei o Raio Negro Na verdade eu não matei Ele se matou, né? Porque vocês sabem que o Raio Negro Ele se mata Porque ele é meio animal da cabeça Deixa eu colocar em, sei lá Em negócio pra girar Pra ficar melhor pra vocês verem Pera aí Vira, vira Desgraça Aí Tá aqui os Power Rangers Que eu baixei o jogo Beleza Aqui não tem nada a ver Arena Aqui a guillotine Contra o Wolverine Cara Eu tirei esse print aqui Porque eu tava puto da cara É Eu tava conversando com o Raio O Raio que passou do Wolverine pra mim Ele falou que precisava de dispersão Cara Dispersão Pra quem não sabe É uma proficiência que se desbloqueia com núcleo Núcleo místico E eu tive que gastar 220 mil de lealdade Pra deixá-la nível 3 Daí ele conseguiu passar Não sei quando se reviver Ele usou Mas Dá pra passar com guillotine Mas você precisa de É Dispersão Senão você não consegue Porque eu tentei acho que umas 4 vezes E o Wolverine Tipo a degeneração da guillotine Não adiantava nada no Wolverine Porque não dava pra ativar outro E2 com degeneração E daí a guillotine fica inútil Aqui foi contra a feiticeira Que eu não matei com o Wolverine Eu matei praticamente com o Spider Cara Por incrível que pareça Eu não matei com o Wolverine O Wolverine eu não tava conseguindo me dar muito bem com a feiticeira Cara Eu tirei o que? 100, 200 mil de vida da feiticeira Com o Wolverine E com o Spider-Man eu tirei tudo o resto Cara Tudo o resto que eu digo são 300 mil Com o Spider E eu tive que usar um ou dois revivers Na verdade um reviver Um O Spider tava com a vida cheia Tirou um tanto de vida da feiticeira Eu usei um reviver com mais um tanto de poção E terminei aqui Aqui é o Pantera Negra Que também eu arrebentei só com o Wolverine Aqui o Visão O Visão eu tive que usar um reviver Cara Porque é muito chato matar esse Visão de Wolverine Porque o Wolverine não dá É Sangramento no Visão né E vocês já sabem Que o forte do Wolverine É o sangramento E a regeneração Tudo bem Que o Visão não dá dano nenhum Só que é muito chato Cara Eu fiquei acho que Uns 20, 30 minutos lutando com ele Não tirei nem metade da vida Daí eu me matei E terminei de matar ele Ali a arena Aqui a hora que eu morri pra ele Ele tava aqui ó 200 e poucos golpes Só que daí eu já tinha Usado Eu já tinha errado Alguma sequência Alguma vez Eu tirei só metade da vida dele Eu resolvi reiniciar Aqui foi com a Tempestade Que eu usei um reviver Só porque eu tomei um e dois na fuça Contra o Rino Eu usei um reviver Porque essa arena me lagou No começo Eu não conseguia parar Passei o Rino de boa Aqui o Fanatic O Fanatic Eu tive que usar dois reviver Por que? O primeiro reviver É que eu não tava conseguindo Aparar o Fanatic Tipo Eu apertava pra parar Só que ele demorava um pouco mais Pra sortar o golpe em mim E Acabou que eu tive que usar dois reviver Mas eu passei dele de boas Aqui não tem nada a ver Não tem nada a ver Aqui foi a Capitã Capitã que eu não errei nenhum golpe De 509 matei ela De boinhas Cadê? Cadê o soldado aqui? O soldado 622 golpes Também não errei nenhum E terminei o RDL Terminei o RDL aqui Junto com vocês O único que eu precisei de ajuda Foi com o Wolverine Que eu pedi pro Rael Porque não sabe O Rael joga melhor que eu E o Timônio junto E eu pedi ajuda pra ele E ele passou pra mim De resto Eu passei tudo com o Wolverine Então se você tem um Wolverine E uma X-23 Você pode passar Você só precisa de uma guilhotina Pra passar do Wolverine Certo? Então tá aí Três campinhos novos Vamos ver quanto De avaliação comentou Três cada avaliação Nossos três campeões novos Eu tenho que vender Que eu vou upar 440 Não sei se eu vou upar O Noturno Ou se eu vou upar o Rino Acho que eu vou upar o Rino Antes do Noturno Mas tá aí Cadê? Vamos lá ver os campeões novos Estão aqui No suba de nível Os três campeões novos Ronan Rino E Ciclope Então pessoal O vídeo foi bem rápido Eu só quis mostrar pra vocês mesmo Que dá pra passar o RDL Você não precisa de hack Você só precisa de tempo De experiência Que nem eu tenho 82 mil De avaliação Eu consegui fazer o RDL Cara Não é um bicho De sete cabeças Você consegue fazer Se eu conseguir Que sou nubão Você também consegue Então pessoal Essa aí fica a dica Não use hack Vá com sua força Que você consegue E quero ver Meta de like Eu vou deixar 70 likes Pra ver se vocês conseguem Alcançar essa meta Conto com vocês E se você gostou do vídeo Já sabe né Deixa o like Meta sem likes E compartilha com um amigo Pra conhecer meu canal Porque eu tô vendo Que o canal Não tá crescendo muito Cara Porque Tá ganhando poucos inscritos Mas eu tô com muitos inscritos Fieis Que sempre tão lá nos comentários Sempre dão like Sempre tão comentando Isso aí pessoal Esse que foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Falei de novo isso E Falou E até o próximo vídeo Fui